Posso chamar em conjunto os itens 27 e 28, processo 48.500, 24.56, 2011 e 61. Pedido formulado pela Morrine, empreendimentos e participações limitadas de alteração do serviço público para um produtor independente de energia do regime de exploração das UHS Eloy Chaves, Jaguari Pinhal, Socorro e Monjolinha. E o item 28, processo 48.500, 24.57, 2011 e 2013. Pedido formulado pela Jaiaditia, empreendimentos e participações limitadas de alteração do serviço público para produção independente de energia do regime de exploração das UHS Americanas, Salto Grande, Santana e Três Saltos. Ambos os processos são relatados pelo diretor Julião Coelho. Bom, senhores diretores, em relação ao item 27, tem aí no quadro constante do parágrafo 1º, a relação das usinas, Eloy Chaves, Jaguari Pinhal, Socorro e Monjolinha. Socorro e Monjolinha estão naquela categoria de usinas que não tem potência superior a mil, portanto não se altera o regime de exploração delas. Eloy Chaves, Jaguari e Pinhal, as três têm seus regimes de exploração, alterados, conforme a instrução da SCG. E aqui tem duas, que têm potência superior a 10 mil, tanto Eloy Chaves quanto Jaguari. No caso, elas estão com a data de entrada, observando também lá, 9.648. Não, na verdade, elas também iniciaram a operação comercial antes de 27 de maio de 1998. Então, seguem aquela mesma linha lá da UHA Dourados que a gente votou no item anterior. Passo, portanto, ao dispositivo. que é no sentido de emitir resolução autorizativa, fixando o desconto na TUSD e na TUSD para Eloy Chaves, Jaguari e Pinhal, aprovar a minuta de termo aditivo e estabelecer que a alteração do regime de exploração das UHS Eloy Chaves e Jaguari não isenta a Morrine do pagamento da Cefor, dado que a operação comercial teve início antes de 1998. É o voto em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Bom, então, pro Câmico e a diretora decidiu emitir resolução autorizativa fixando os descontos de TUSD e TUSD da Eloy Chaves, Jaguari e Pinhal, aprovar o primeiro tema aditivo, contrato e concessão e estabelecer que a alteração do regime de exploração das UHS Eloy Chaves e Jaguari não implica isenção do pagamento da Cefor. Vou passar, então, ao dispositivo do item 28, que foi chamado pelo doutor Federico. Bom, aqui são quatro usinas, três saltos. Abaixo de mil, portanto, não se converte o regime. Americana, Salto Grande e Santana passam por conversão de regime. Vamos, então, ao dispositivo. A UHA americana, que é essa que tem 30 mil, ela também teve início de operação comercial anterior a 98. Por essa razão, não vai fazer jus à isenção do Cefor. Portanto, o voto é no sentido de emitir resolução autorizativa estabelecendo os descontos na TUSD e na TUSD para as centrais hidrelétricas, as PCHs, as americanas, Salto Grande e Santana, aprovar a minuta de tema aditivo ao contrato de concessão 3 de 2011 e estabelecer que a alteração do regime de exploração da OHA americana não isenta a jaiaditia do pagamento da correspondente Cefor. É o voto em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Eu proclamo, então, que a diretora decidiu emitir resolução autorizativa fixando os descontos de TUSD e TUSD nas PCHs americanas, Salto Grande e Santana, aprovar a minuta de termo aditivo ao contrato de concessão e estabelecer que a alteração do regime de exploração da OHA americana não isenta o pagamento da correspondente Cefor. Próximo item.